Música Alô, 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 alô Marumbada Estamos de volta Pra quem não me conhece Eu sou o Alô Marumbada Sou um cara doido, um cara maluco Que bate na mesa, gosta de tomar suplementos E toda vez que inicia um vídeo Fala sempre a mesma coisa Tamo junto, Marumbada Seguinte, seguinte Marumbada tá me pedindo aí Pra falar sobre o meu pré e meu pós treino atual Porque realmente já tem algum tempo Que eu não faço vídeo sobre isso Tem algum tempo que eu não Mostro pra vocês como é que tá a minha suplementação A minha suplementação hoje, Marumbada Basicamente toda Grouch Eu tô utilizando bastante os produtos da Grouch Vocês podem ver aqui Pela amostra, eu vou falar sobre cada um E principalmente São os produtos que estão no sorteio Ah, vocês vão confere lá Dia 20 de novembro Eu vou fazer o sorteio Já falei pra vocês E claro Eu vou sortear Se eu tô sorteando É porque é produto que eu já tomei É produto que eu confio Então Se liguem Fiquem ligados nas datas Tá? Dia 20 de novembro Eu vou sortear Então não adianta mandar a carta Dia 19 de novembro Você manda Dependendo do lugar não Até aqui mesmo Ah, da minha cidade Se mandar a carta Dia 19 de novembro Não vai chegar tempo No dia 20 Pro sorteio Então Eu vou fazer o sorteio Das cartas que chegarem Até o dia 20 de novembro Beleza? Então vamos lá Vamos deixar de muito papo O que que eu tô tomando hoje No pré-treino Pré-treino O Challenger Tem vídeo no canal É o pré-treino da Grouch Vocês podem ver Marombástico Eu não vou tomar agora Porque eu já tomei Eu já treinei hoje Eu até vacilei Era pra ter feito vídeo Eu tomando Mas vacilei Mas eu vou fazer o vídeo hoje Preparando aí o pós-treino O que que eu tô tomando Pós-treino Marombada Seguinte O meu pós-treino Basicamente Eu coloco tudo no pós-treino Com exceção do pré-treino Obviamente Os marombas me perguntam muito Como é que eu tomo BCAA Se eu tomo no café da manhã Se eu tomo no pré-treino Pós-treino É simples A minha receita O que que normalmente eu tomo BCAA Creatina Glutamina Whey Malto Dextrose Ooxy Maze Eu mando tudo no pós-treino Marombada Eu posso até tomar no café da manhã Alguma coisa Pra dar ali uma Quebra no catabolismo BCAA Uma glutamina Que é importante também Pra A parte imunológica Eu também gosto muito da glutamina Sendo que Depois No pós-treino Meu corpo Ele é uma esponja Já cansei de falar isso aqui Meu corpo Ele tá ali ó Tá ali na sagacidade Querendo nutrientes Então é nesse momento Que eu dou Um up Eu mando no pós-treino A maioria dos meus suplementos Pra dar aquela revigorada Beleza? Dou uma complementa Complemento com uma refeição sólida Posteriormente Depende muito da dieta Mas normalmente eu complemento Não ligo muito Pra aquela questão Da janela Anabólica Pra o tempo Eu não levo muito em consideração Isso não Eu levo em consideração Os efeitos Que eu conheço Do meu corpo Como é que ele reage Se aquilo ali Vai ou não funcionar Junto com a minha dieta Então normalmente funciona Eu mando tudo no pós-treino É a forma que eu encontrei De melhor aproveitar os produtos Beleza? Outra dúvida da marombada Ah maromba Toda vez que eu mando o whey Eu coloco Uma malta Uma dextrose Eu mando um carbo bom aí Pra misturar no whey Marombada Vocês tem que ver o seguinte Realmente Quando você coloca um carbo Pelo menos É o que eu faço Quando eu coloco um carbo Junto com o whey Pra dar ali Uma melhor Um melhor aproveitamento Tá? O corpo vai Vai aproveitar melhor A proteína Sendo que Cuidado com o tipo De whey Que vocês estão Utilizando Tá? Porque tem maromba Que já usa Utiliza o whey Que já tem uma certa Quantidade de carboidrato Que é suficiente Por causa da dieta dele Tá? A minha dieta Por exemplo De carboidrato Eu controlo Tem períodos Que eu adiciono Uma ingestão maior De carboidratos Na dieta E com isso Eu diminuo Na parte de suplementação Tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu estou vendo Muito maromba Colocando 30 gramas De whey Às vezes até Concentrado E mandando 100 gramas De malto No pós-treino E comendo Igual um cavalo E tá ganhando Aquela pança Tá? É carboidrato É carboidrato bom? É Mas é carboidrato Maromba Vocês tem que calcular Vocês tem que controlar Também na dieta Não adianta mandar Malto Dextrose No whey Tá gostoso Tá bacana Tá um ovo Maltine Bacana Legal E arrebentar com a dieta Vai crescer Aquela pança Aquela pochete Depois fica lá Malto Suplemento Beleza? Então vamos lá Tô com muito papo aqui Vamos ao que interessa Mostrar pra vocês aqui Vou utilizar Afinal Né? Depois de muito tempo Minha vortex Tá toda arrebentada Ó Comigo é assim Não tem jeito Arrebentei ela todinha Tá toda quebrada Aqui tá quebrada Deixei cair Tá na hora de comprar outra Perdi a tampa Vocês já perceberam aí Que já há algum tempo Eu tô sem tampa Né? Mas vamos lá Eu vou colocar E vou agilizar aí Pra não perder muito tempo Nessa parte aqui Né? Prontinho Saúde aí Marubada Vamos lá Muito bom Muito bom Mostrar pra vocês aqui Glutamina Tá? Qual a quantidade? Ah Marubada Eu atualmente Tô muito ligado Na quantidade não Mas eu Gosto de mandar aí Pelo menos Normalmente Eu mando umas 10 gramas Beleza? BCAA Mesma coisa também Eu gosto de mandar aí Mínimo umas 14 gramas De BCAA no dia Então aí eu divido Depende da porção Whey Mando umas 30 gramas 30, 40 gramas Eu mando no pós-treino Claro Depende da dieta Mas normalmente De 30, 40 gramas No pós-treino Criatina É aquela coisa Marubada Criatina Tem gente que gosta De mandar 5 Geralmente Eu mando 6 gramas De creatina No pós-treino Tá? Ah Maromba Mas aí o corpo Vai dispensar A quantidade Superior a 3 gramas Que você mandar no dia Maromba Dá uma jogada no Google Dá uma procurada Em saturação de creatina Depois a gente conversa E lembrando que Essa creatina da Grouch Ela é Kriapuri Os melhores creatinas do mundo Já cansei de falar isso Nos vídeos E o pré-treino Challenger Mando aí A quantidade Até o meu braço Começar A formigar Beleza? Até essa arombada Um videozinho rápido Só pra mostrar pra vocês O que eu estou tomando No pré-treino E no pós-treino Curtam Compartilham E digam aí embaixo O que vocês estão tomando De pós-treino E pré-treino Se é parecido Se não é O que vocês acham E mande sua carta Pro correio Beleza? Estamos juntos Aquele abraço Dê uma curtida Uma compartilhada Nas redes sociais E me acompanha no snap Onde eu mostro Meu dia a dia Estamos juntos Aquele abraço Falou, falou Marombada